E aí, gente, quando a gente pensa que acabou a tragédia das queimadas, ela bate a nossa porta aqui novamente. É um risquinho, né, quando a gente olha assim, a longe. Olha lá, aquele pequeno risquinho lá. É mais um episódio triste aqui para o nosso meio ambiente. Fogo arde, olha o come do mundo de São Paulo.